Sejam bem-vindos a mais um react de B&G Drive E hoje carros vão ser jogados contra o Figuri Gigantesco, o Boxe Buu e outros personagens madeirões Fala galera, aqui é o Avot, eu estou aqui descendo uma rampa gigantesca E lá na frente já avistamos o Boxe Buu, é o primeiro personagem que eu vi Olha o que caiu, nossa vai dar na boca do Boxe Buu já! Na boca, já de primeira na boca do Boxe Buu, se desfile toda Não esqueça, deixa o like e se inscreva no canal se você ainda não é inscrito Bora acompanhar esse react maneirão de B&G Drive Agora temos esse carro aqui mais potentão que vai direto na boca de novo Passou, olha o Figuri, Figuri do Figuri Doors, o Monstro Verde, temos o Homem-Aranha Caraca, tá cheio de personagem maneirão hein? Mano, eu adoro esses reacts de B&G Drive porque aparece um monte de personagem massa dos melhores jogos, filmes e desenhos O cara se esborrachou todo Ó, olha os carros que vão vir mano E agora estamos aqui com um carro tunadaço que eu não sei o nome Ele tem um potencial gigantesco pra chegar lá no Homem-Aranha que é o último lá na frente Ai, na boca do... na boca do... na boca do... assim que eu gosto mano Na boca do Figuri Doors mano Ambulância, agora sim mano Acertou na boca do Boxe Bull e do Figuri Doors Ah, tá bom já o negócio Acelerou e vamos ver Só falta acertar na boca do Monstro Verde agora Mas ele tá muito longe né Ah, mas dá pra passar na... não cara, passou reto Dá pra passar nessa rampa Nossa, temos o Azubabão Que isso, é outro da mira? Tem até o Azubabão ali, tem um monte de personagem escondido Que carro é esse mano? Que massa Mano, esse carro tunadão tem tudo pra chegar lá no Homem-Aranha que é o último personagem Mas deu na mão do Boxe Bull Mano, qualquer material nesse jogo Tem um postezinho pequenininho Se bater o carro, rebenta tudo É carro legal, esse eu nunca vi hein Que carro maneirão Imagina até um carrão massa desse Imagina mano E o massa desse jogo é que as batidas são realistas Então são as batidas realistas com personagens nada realistas cara Na mão Na mola do Boxe Bull No pé Nossa Se acabou no pé do Figuri mano E vai chegar do... no pé Vai chegar no pé do Monstro Verde É tira no pé do Monstro Verde mano Rancou até o motor do... Agora sim Agora tá falando com a boot Monster Truck jacarezão hein Monster Truck do Reptil Acelerou Mano, na boca, na boca de alguém Acelerou Na unha Hum, raspou Girou Raspou na unha do Boxe Bull E vai voar Olha o Monstro Vermelho Esse é o Monstro Amarelo? Chegou do lado Só pra gente ver os personagens mesmo Caraca Os Monster Trucks madeirões hein Esse é o que? Monster Truck do lixo? Parece um caminhão de lixo? Olha que legal Ah é, o Monster Truck é do terremoto né Earth Shaker Sei lá, elevador de... De terra O cara tem que acertar na boca do cara lá Do... do... dos bichinhos mano Se quebrou foi tudo E bugou ainda Chegou do lado do outro carro Monster Truck pé de urso O nome dele é Beer Foot Pé de urso Aprenda o inglês com a boot Acelerou E Monster Truck Quer dizer caminhão monstro né Nada a ver um caminhão isso Mas... mas... É grandão também No... Acabou que-se tudo na mão do Boxe Bull Engraçado velho Toda vez eu falo Os carinha não saem Os carinha tinha que sair voando mano Eles estão sentadão ali E não saem voando Já mudamos de rampa E bora ver os outros Os novos personagens Dessa rampa Eu já gosto de ficar mudando Porque eu gosto de ver novos personagens Ih mano mas tá... Olha esse que... Bicho que é esse Nossa Rebentou na placa Mano que bicho que é esse Homem-Aranha é um bully Que fica virando Fica mudando Olha o carinha dançando Mano qual que é aquele personagem bully ali ó Vocês sabem o nome? Se vocês souberem o nome Fala pro abute Acelerou Bateu de novo Ô cara De novo mano Nitro Monster Truck Do Venom Vão lá amigão Vão passar a placa Pelo amor de Deus Vão passar a placa mano Não acelera tanto aí nesse começo Dá uma freadinha de boa Pulou Ih Seu besta Foi na água Que que é isso mano Foi na água mano E agora e esse carro rosão aí Foi com tudo Ah Passou 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 Bateu no cocô Olha Vai chegar na boca do Do Tubarãozão Quase entrou na boca Cara Ia ser perfeito Bitou Esse foi bem Esse foi bem mano Mais um Monster Truck Maneirão Acelerou Ó que legal mano Passou a placa Já tá valendo Passa a placa Passa o bule Ah mano Deu na pipoca Cara Tô resumindo Só um carro Conseguiu chegar Lá na boca Do tubarão Mas beleza Desafio difícil E é Agora mudou Agora já mudou De rampa hein Ó tem o City Head O Mickey O gatinho lá Do joguinho E o Homem-Aranha Eles estão numa privada Estão na privada E tem o alvo Passa o alvo Passa o alvo Nossa Vai dar no alvo Não Dá no alvo Cara Tem que passar Aí no City Head É o seguinte Não esqueça Deixa o like E se inscreva no canal Para mais vídeos De B&D Carro Tornadão da polícia Esse Tem que dar lá No City Head Mano Acelerou No City Head Foi com tudo Faltou velocidade Ah ele voou Então vai Mas eu acho que ele Quer dar na privada Na privada É um bom alvo Também mano Vamos ver se vai ser Engolido pela privada Mesmo Mitou Mitou Foi engolido pela privada Mitou no jogo Monster Truck Amarelão Um dos mais bizarros De todos Mano Ele se destruiu Já na rampa Nossa Ele não vai enxergar Nas privadas Esse foi de longe O que mais se destruiu Virou só carcaça A próxima rampa É a rampa Da demolição Da trituração Começamos com o caminhão E vai passar Para o super Triturador automático Mano E vai ficar intacto Não Por pouco Nossa Que isso Olha essa destruição Mano Olha por outro ângulo Que legal Ó Parece que vai passar No final Bateu E demoliu tudo Muito legal Cara Muito satisfatório Né Próximo carro Busão Escolar Tunado Será que ele vai ter velocidade Para passar Vai conseguir Vai conseguir passar O busão vai passar Boa demais Caraca Mitou Mitou demais o busão Olha a velocidade Que isso E não se destruiu Caramba Busão Você mitou Demais Comente a palavra secreta Já Busão mito Busão mito É a nossa palavra secreta Agora vem a Esparra Nave espacial Que vai se demolir Não vai também Mano Caraca Mas o busão Foi mito demais Busão mito É a nossa palavra secreta Ó Eu quero ver Destruição Mano Não quero ver Esses carros saindo Foi Esse destruiu Foi de lado Não tem como Nossa E é bem mais fraquinho Né Caraca Que legal Esse triturador Mano Mano Os busão São os melhores Foi Ai Eu consegui Passar igual o outro Eu consegui Passar igual o outro Vai mano Deu sorte Passou Nossa Ficou preso No último segundo Ficou preso No último segundo E foi Totalmente Triturado Que legal Foi mesmo Nossa Foi pro chão Ali ó Olha esse caminhão Mano Que diferentão Com o Mega Dum Turbo Atrás E foi também Não aguentou Passar Não aguentou Foi com tudo E saiu Girando pra tudo Descotelado Ah Não Esse vai ser demais Ele é lento ainda Ele já vai cair Olha que legal É quebrar lenta Nossa Será que vai se triturar tudo? Nossa Olha ele passou Ele é tão forte Que ele conseguiu passar Eu achei que ele ia ser engolido Por tudo Último desafio A rampa Do compressor Mano Começou com um carro Pequenininho Vai passar Ele é bem pequenininho Vai quebrar só os vidros Ó O cara aí abaixou Tá viva Vão ainda Nossa Mas e se passar Um carro gigantesco? Ô cara Abaixa a cabeça Mano Ai Vai diminuindo Nossa Afinou foi tudo Que Isso Mas daria pra sobreviver Cara Era só ter deitado no banco Esse carinha Sobreviveria fácil Carro um pouco maior Um Três Quatro pessoas atrás Nossa Isso Travou Foi tudo Travou Travou a roda Caraca Muito bom É Daria pra sobreviver também Mano Tá de boa ainda Quero ver um caminhãozaço Nossa E assim Mas legal A câmera lenta Quatro pessoas atrás Nossa E agora E agora Acabou com tudo O próximo vai acabar com tudo Acabou com tudo Vai travar a roda Esse daí já era mais difícil de sobreviver Mano Agora sim Uma vanzona Nossa Agora é a maior zona Agora eu quero ver Tem ninguém dentro dessa Ué Nossa Falei Tem que colocar os carros maiores A destruição é muito maior Isso daí vai bugar tudo O negócio Parou tudo Não chegou nem na última Nossa Essa não ia sobreviver ninguém Carro rapidão Passou um Não perdeu a velocidade Tem que ir bem rápido Passou dois Vai chegar até o final esse Passou três Tá muito rápido Nossa Mas foi o que mais destruiu Mano Esse carro virou pó Caraca Que baita destruição Mano Bugou tudo Olha isso Esse acabou com tudo Galera Seguinte Esse foi mais um vídeo De React Hoje com B&G Drive Nesse vídeo A gente pulou em cima De personagens gigantescos Tentou entrar na boca deles Tentou destruir eles Mas fomos destruídos E agora Fomos triturados Por um rolo Compressor E antes Por outro Triturador Maneirão Demais Se você gostou desse vídeo Maneirão Deixa o like Se inscreva no canal Se você ainda não É inscrito Muito mais Muito obrigado Por assistirem Aquele abraço Valeu E Tchau